O encontro foi realizado na Sociedade Rural de Pato Branco com a presença de mais de 200 profissionais da área contábil, sindicatos e proprietários rurais. A Comissão dos Profissionais Contábeis da Área Rural do Conselho Regional de Contabilidade é uma novidade. Nós temos dentro do Conselho uma Comissão da Contabilidade Rural, é nova, não existe isso a nível de Brasil, foi a primeira, foi aqui no Paraná mesmo, composta por pessoas que de alguma maneira elas estão ligadas ao agronegócio. Ou são contadores do agronegócio, ou são contadores de empresas serialistas, cooperativas, diretores executivos de serialistas, nós temos essas pessoas hoje aqui conosco. Temos advogado também que trata exclusivamente da questão da sucessão patrimonial, não é só patrimonial, é sucessória, é tributária, envolve tudo isso. Então, essa obrigatoriedade nossa é de alertar, é tentar trazer os contabilistas que atuam na área ou que não atuam ainda, procurarem esse segmento também, porque ele é muito importante. O agro representa 27% do PIB brasileiro e nós estamos deixando isso meio que à margem, sabe? E nós estamos tentando resgatar essas pessoas, trazendo a importância dessa atividade dentro dos nossos escritórios e também a importância de nós estarmos repassando essas informações para os agricultores. Nós conseguimos fazer uma parceria aí com o sindicato rural, com a sociedade rural e assim teve o... as pessoas aderiram. E isso é importantíssimo, porque a tecnologia hoje não chegou só nas máquinas e no campo. Ela chegou em todos os sentidos, na contabilidade, entende? E isso é necessário que o produtor rural, o empresário, o contador entenda o momento que nós estamos vivendo da reforma tributária, dos impactos que isso vai trazer no meio rural, no agro. O agro é o nosso celeiro, né? Mas a contabilidade rural é o espelho, é o reflexo das nossas ações contábeis, das nossas atitudes lá no campo. Para os proprietários rurais, ter contadores capacitados para orientá-los é fundamental. Hoje você vende um boi, você vende um animal, você vende uma carga de soja, de milho, hoje já está tudo lá na receita. E é tudo linkado, quem está comprando, quem está vendendo. E isso nós temos que estar levando mais a sério, nós temos que ter um profissional da contabilidade com o entendimento de como que a gente lança isso, como que a gente faz o cálculo, como que nós podemos estar legalmente trabalhando e ali na frente nós não temos aí uma surpresa negativa. A atividade rural paranaense é preponderante, né? O maior receituário que nós temos, o Paraná é o celeiro do Brasil nessa questão e o agronegócio é de fundamental importância para o equilíbrio das contas do nosso governo. Então, por que não preparar tanto o profissional de contabilidade como também trazer um despertamento ao empresário rural para procurar profissionais de excelência e ficar conhecendo do que está acontecendo à sua volta e as perspectivas para o futuro? Hoje o Sindicato Rural de Pato Branco preenche essa lacuna de orientação contábil para os associados. Nós temos trabalhado com o produtor rural trazendo todas as informações pertinentes e que foram hoje trabalhadas aqui nesse seminário. O importante é que a pessoa nunca deixe de buscar um contador que conheça o assunto do agronegócio para estar discutindo com ele todas as questões tributárias, financeiras, trabalhistas do agro. E é importante sempre ter esse conhecimento baseado na informação da propriedade. Por quê? Porque o fisco está aí e está cobrando do produtor rural.